Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos. Saudações vascaínas. Finalmente o elenco da Vasco SAF, a Célia Vasco, se reapresentou para a temporada de 2024. Surpresa nenhuma, novidade nenhuma. Apenas duas grandes contratações para reforçar o elenco dessa temporada. O JV, que é o João Vito, pagaram a bagatela de 40 milhões de reais. Esse valor aí eu tenho minhas dúvidas, mas se o dinheiro não é meu, foda-se. Acho que tem coisa por trás desse valor técnico. E agora por último, o tal do Rojas, Rojas, e segundo o soldatório, o xerifão. Vai ser o xerifão das águas do Vasco. Temos o Léo Pelé também que é um xerifão, o Medel que é um xerifão. Então nós vamos ter três xerifões na área, certo? Então, o que esperar desse elenco para esse ano de 2024? O que esperar? A Vaz-Mongol, essa torcida de merda que nós temos aí, estão cheias de esperanças. Vão beliscar uma Copa do Brasil, quem sabe ali uma vaga no Campeonato Brasileiro, a vaga de grupos para a Libertador do ano que vem, ou quem sabe disputar o título brasileiro. Carioca já dá um como certo. Isso é o que a gente escuta falar na rede social. Carioca vai brigar de igual para igual com o Flamengo, Fluminense e Botafogo. Isso na cabeça deles. Então, a gente fica aqui pensando e refletindo o que essa Vaz-Mongol falava no início do ano passado. Era a mesma coisa. O Vasco ia ganhar, que agora o Vasco tinha o elego qualificado, que nunca teve nos últimos 20 anos, aquelas contratações de Pumita, Léo Pelé, Aureliano, Jair, Pedro Raul, nada, jamais tinha acontecido isso. Esse ano, vai pelo mesmo caminho. Estão contando com essas contratações. Meia boca estão chegando aí. O Vasco está se qualificando para disputar alguma coisa nesse campeonato. E vai ganhar alguma coisa. Eu sempre falei que tem que combinar primeiro com os outros. Tem que combinar com o Flamengo, com o Fluminense, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Atlético do Paraná, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Bahia, com o Grêmio Internacional. Tem que combinar com eles. Porque eles também querem ganhar. O elenco desses times é infinitamente superior a esse do Vasco. Que não mudou nada. Contrataram dois jogadores para compor o elenco. E só são grandes contratações na cabeça da Vasco ao Gol. Qualquer jogador que chegar, pode ser que venha mais um ou dois do mesmo naipe desses daí, seja quem for, eles vão considerar uma das maiores contratações da história do Vasco. Todo jogador que contratou, pronto. Faça elogiar, elogiar e tal. A maior contratação para eles, no Vasco, eles dão um pulinho de alegria, o mais feliz que pinto no lixo, foi a contratação do Alexandre Mados e a permanência do Ramon Dias. E segundo eles, dizem a Vasco ao Gol, esses youtubers de Vasco ao Gol também, que é um treinador dos mais vitoriosos do mundo. Eu não sei onde é que ele ganhou tanto título. Eu já procurei, mas não acho. Procurar a agulha no palheiro. E o outro é a contratação do Alexandre Mados. Agora chegou, passa o telefone na mão, dá chapéu em todo mundo. Até agora não deu chapéu em ninguém. Ele levou, foi chapéu dos outros. É autonomia, para negociar, não tem igual a ele, não tem para negociar. Já foi lá nos Estados Unidos, exigiu que quer autonomia, quer dinheiro na mesa para contratar. Só que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que fazia o Paulo Brax. O Paulo Brax fez o que pôde, porque não tinha autonomia para fazer. Não botaram dinheiro na mão dele. Se botar dinheiro na minha mão, eu também contrato. Só que esse Alexandre Mados, a autonomia dele vai até a página 2. Porque o dono é o mesmo do ano passado. É o extraficante que manda. Mas isso pode, isso aqui não pode. Ele vai ser um cordeirinho, vai ser um fantoche, que vai receber ordens. Então, não espere nada esse ano melhor do que foi o ano passado. Esses que foram que vão brigar para o Libertador, vaga na Copa do Libertador, no final, lá para o meio do ano, já vão acabar se contentando com a vaguinha na Sula, na Sula Americana. E isso se não lutar de novo para não ser rebaixado. Estão lá no plantel. Pumita, PH, Léo Pelé, Deluca, Delivre, Jair, Cocão. Cocão foi contratado em definitivo. Orelhano. Tem gente que não acredita no Orelhano. Serginho. E dizem que agora já tem uma espinha dorsal. A espinha dorsal é Medel, Paê e Beguete. Todos acima de 34 anos para 35. E as pessoas acham. Continuam confiando nessa empresa. Quando eu digo aqui que essa torcida tem mais é que se fuder, as pessoas acham ruim. Ah, você não é vascaína. Mulambo, mulambo. torce contra. Eu não torço contra. Jamais diz que torcia contra. Eu simplesmente ignoro essa empresa. Cago e ando. Se ganhar, ganhou. Se perder, perder. Para mim é a mesma coisa. Eu me desinteressei totalmente. Porque eu já sei o que vai acontecer. Esse ano, o ano que vem, o outro ano. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu falo aqui por experiência que eu tenho nesse negócio que nada vai mudar. Nada vai mudar. Não vai vir reforço nenhum de peso, de prateleira, primeira prateleira. Esquece. Deixe de ser babacas. Vocês vão se contentar com os jogadores desse nível aí. desse Rojas, desse João Vitor. E os que vierem vai ser jogadores simplesmente para compor o elenco. Vocês vão ter que engolir o Delivery. Vão ter que engolir o Rossi. Vão ter que engolir de novo o Serginho. Quase todos eles estão lá. Parece que foram embora ou dois ou três. O resto é difícil de se livrar deles porque ninguém quer. E os jogadores que especulam como foi o caso do Scarpa. Agora tem um aí um uruguai uma grande revelação. Deve ser tipo orelhano. Agora é sair já botou dinheiro na mesa vai dar uma calça arriada não sei em quem. Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Eu já falei aqui e vou repetir. Acreditar nesses títulos que eles acham que vão ganhar tem que combinar com os outros. Tem que combinar com o Palmeiras com o Flamengo com o Fluminense com o Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense com o Grêmio Internacional tem que combinar com eles e eles também querem ganhar e tem elencos infinitamente superiores. Até o Bahia até o Bahia saiu na frente do Vasco mas muito na frente porque lá os caras colocaram dinheiro. coisa que essa SAF não faz por quê? Porque não tem dinheiro. Então é isso meus amigos. Por hoje é só só que quis dar essa palhinha. Um forte abraço para todos. Saudações vascaínas os cães ladram e a caravela passa sempre apesar dos pesados.